Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, novamente no dia de hoje, dois direto, aí vamos matar essa coisa logo. Para falar da Plano e Plano, também uma operação com participação considerável da Cirela, faixa indicativa aqui do lado, a captação também aí do lado da sequência, a gente vê que é bem mais secundária, inclusive mais secundária que a Cury, que a gente fez análise agora há pouco. Fundada em 97 a empresa, está em 1997, a Cirela entra em 2006, tem foco em baixa renda, também como a Cury. Os últimos lançamentos estão aí na tela para quem quiser pausar, é concentrada atualmente na região metropolitana de São Paulo, já operou média e alta renda, mas daí acabou swapando, acabou trocando para baixa renda as unidades hoje em dia até R$240 mil, por unidade extremamente focada em Minha Casa Minha Vida, o que de cara eu já acho meio preocupante, mas na faixa 2, que tem menos incentivo do governo, menos subsídio, então menos preocupante, mas ainda assim muito centralizado, muito de nicho, muito sistemicamente arriscado, o business. Primeiro semestre com 99,6% da receita bruta vindo do Minha Casa Minha Vida, então claramente muito focado naquilo ali, a presença digital é forte da empresa, eles se orgulham disso, dá para ver bastante pelo prospecto. Não vou entrar aqui não, dado a dado, até porque o gráfico que eles dão ali, as imagens que eles dão são horrendas para botar aqui, vai ficar tudo desfocado, ninguém vai conseguir entender nada e esse não é o ponto. E se destaca pela qualidade, o percentual de unidades entregues na primeira vistoria do último ano aí mostra claramente que de fato a qualidade é muito boa, novamente não é o ponto, isso tudo é bom, é ótimo, mas novamente é mais do mesmo. A operação construção civil de nicho não tem o porquê alocar nesse setor, especificamente num nicho fechadinho, se eu tenho operações que são muito mais amplas, não correndo risco sistêmico, a gente viu aí o efeito inclusive na sirela de ter parte Minha Casa Minha Vida e parte renda mais alta, justamente ajudar nesse momento de Covid. O comparativo na tela dá uma ideia aí da diferença geográfica entre as empresas que ela considera como comparável, como MRV, tenda, direcional, a gente vê ali o nível de nicho que ela é versus as outras. O levantamento de delta capital é muito pequeno, 6,65% é primário e o restante é tudo venda com participação no lucro, com uma diluição cavalar que a gente vai ver daqui a pouco, 93,3% é secundário, então basicamente é eu liquidando participação com rendimento. Não tenho qualquer interesse, prefiro estar exposto de forma diversificada no setor, já ouviram isso 300 vezes, mas é fato, então assim, se mandam dezenas de IPO do mesmo jeito, é a análise que vai sair e a sirela tem participação e vai receber ganho sem vingar a operação, então eu recebo indiretamente por estar atrelado ali a sirela, então não é como se essa operação não fosse me beneficiar de uma forma ou de outra, não vejo sentido em alugar a análise e vale ver no final da análise do segundo trimestre de 2020 da sirela, justamente a diferenciação que eu faço entre dois IPOs ali que saíram com um pretexto, com uma intenção claramente diferente, um deles é o da Plano em Plano e aí a gente consegue justamente entender um pouquinho, desculpa pela reforma, a gente consegue entender um pouquinho melhor a diferenciação ali do tipo de operação por estruturação do IPO. Operação consideravelmente consistente, como a gente consegue ver pela tela, margem líquida oscilando na faixa do 12,5 ano a ano, então não é como se fosse propriamente problemático, receita operação líquida crescendo consistentemente, não na mesma taxa, não com tanta consistência, mas consistentemente crescendo, não deixa de ser positivo, mas esse novamente, definitivamente não é o ponto, a estrutura do IPO mostra a que se destina ali a operação, diluição de 93% aproximadamente, é absurdo, especialmente numa empresa de tecnologia, na operação do BR Partners, esse tipo de diluição daria para pensar, avaliar alguma coisa assim, porque tem toda uma parte que não é contabilizada no valor patrimonial, mas nesse caso aqui não faz qualquer sentido, a oferta primária é de 6,65% total do IPO, mesmo assim com uma destinação genérica para caramba do recurso, está todo mundo realizando um naco considerável da participação, como a gente pode ver como fica aí no pós-oferta, e com esse nível de diluição, convenhamos, eu também realizaria, então sem mais delongas, zero de interesse, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só entrar lá, falar comigo, não tenho nenhum problema de conversar, responder, tirar dúvida, pergunta, etc e tal, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como um mero detalhe, até a próxima análise.